E aí E aí E aí A esteira daqui de dentro Entrando aqui tá entrando Beleza vai bater em cima da antena né Filha do Má Boa Mãe Eu acho que eu tenho que dar um upgrade nisso aqui Caramba que filha da mãe mano Ele tá pedindo outra outra sórter ali Tá colocando esse sórter Não colocou nenhum sórter Cadeira comigo né Tá achando que eu tô já a passeio aqui nesse vídeo Esse TNK3 Alexander Vem uma onzinha de baú Aliou o Marcelão Ok Pronto Isso aqui resolve o meu problema É trinta cada um né A gente tem que fazer baú Ó a farm chegou no nível dezoito hein Oito quer dizer que já vai dropar uns negócios diferentes aí O dezoito já dropa Que diabos Nível vinte e um só que dropa Ó o dezoito já dropa o A matéria estranha 211 o painel solar Quase nada Cara não fizeram uma produçãozinha de baú Foi melhor já Falta aqui Caramba não é aço não Aí tem baú normal Curatório Fábrica Splitter Baú pequeno Eu vou pegar também Pessoa de ferro Aqui no chão que largaram isso O cara joga um monte de lixo no chão Casa da mãe Joana isso aqui mano O cara entra Joga os bagulho no chão Bagunçado é bagunçado Eu vou finalizar ali a fabricação dos rod Hidrogênio E aí vou lá pro farm lá Que tem que ajustar lá O restante dos produtos Aqui a prioridade é pro lado de cara Eu não tinha marcado prioridade pra cá não Ele aí também Bom aqui era MK3 já né Já me resolve um problemão MK3 que que sai Pois sai a gente E aí mano Sai na 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 O Icarus É só alegria Vou dar uma borrifada nele pra melhorar a queima Tá top Vou ir ali roubar umas esteiras Vou aproveitar que não tem ninguém no server Fazer a limpa Não tem nada Boa Tá faltando aqui Tá faltando motor azul Está faltando motor azul Porque não tem carvão E está faltando carvão Porque tem carvão na esteira Não tem carvão na esteira E não tem carvão aqui Essa esteira não tá dando lugar nenhum Tem carvão aqui atrás 52k de carvão Tá usando Achando os rabos Tá vendo como é fácil achar os rabos Os cara vai deixando pra trás Assim Que vem por aqui E não tem como ter esteira 3 Não O borrifador é besteira Ir atrás agora Porque ele vai grafeno Poderia até fazer né Só pra borrifar o NEC Vale a pena Nem pesquisou Pedro Nem pesquisou Fazer antena laser Fazer antena laser Deixa eu só terminar ali Ah os drones estão alerta Fazer uma pesquisa agora inclusive deles De carga e Acho que de velocidade Ok Só puxar o borrifador pra cá Na verdade Não vou nem puxar Vou desconstruir lá Acabou tudo lá já Ué aqui Aqui ó Deve ser o ventilador Esse melhorou agora Isso tá dentro das marcas Não tem mais nada É o que tem pra hoje Tem que botar tudo pra todos aqui né É guardar Eu acho que era o ventilador Melhorou avisa aí A fabricação aqui tá incessante Só faltou a receita Cadê o negócio Sacanagem esse negócio Com isso tudo isso É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Literalmente Fala Jonathan Beleza mano Vamos tentar ir de progresso hoje Agora esse cara aqui Ele está me dando 60 megajoules E uma queima de 237.5 Aumenta 37.5 só Achei que aumentava mais Achei que aumentava pra 250 Mas tá bom Já é a queima maior do que o combustível Aqui ó Que é de 100 Nossa é mais que o dobro Esse aqui queima 102 só Agora que esses cara aqui Vou ter uma retomada de energética Muito mais rápido Talvez já Aburrifada nas baterias também Fala Parlotti Tudo bom mano? Opa esse baú aqui era pra tá bloqueado Dois de baixo tem que tá bloqueado Pra já pular lá pra cima de alto Aí vai dar pra usar o arp Agora mais tranquilo Tá rendendo bem Talvez eu vou burrifar as baterias também Rápido na fábrica de míssel Acho que não tem efeito não Fazer mais torre Deixa eu só ver quantas baterias tem aqui Depois eu ponho elas também lá Pra ser burrifado Lá mais essas baterias também Se não me engano a bateria Ela não tem ganho energético Mas ela tem ganho de queima No Ícaro É bom Mas a gente não tá usando o combustível? Não vai usar o rod de hidrogênio agora Tô fazendo Não vai muito a pena o fase As baterias aqui Tu é mano? Tem que ficar com 50 bateriazinha guardada ali Pra emergência Bom pão Rapaz eu não consigo colocar a bateria carregada Acho que eu consigo colocar dentro do Ih rapaz Abriu o baú primeiro Ah tá na tua mão E aí? Joga os minérios fora Sumiu as baterias que eu joguei no chão Tá aqui não Perdeu cento e poucas baterias Desapareceu Assim que eu coloquei no chão Ela desapareceu Será que não foi pra alguma torre? A torre que pegou Não tem torre aqui perto de coleta Ah tem aqui ó Filha da mãe O que 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 tá fazendo aqui mano? Acho que tu botou no troço Só que Só que Tá aqui não mano Estão trabalhando aí o bom andamento do serviço É muito bom É 150% a queima da bateria Só que ela armazena 540 megajouli né Ela vale por 10 rod de hidrogênio em termos de energia Então é bom sempre ter uma cinquentinha dessa guardada ali no cantinho Até no inventário aqui ó De logística do Ícaro Olha lá ó Deixa ela ali no cantinho ali ser reservada Fabricos eu quero andar Abre lá Ainda bem que o Rod agora faz com titânio né Com ferro Antes placa de ferro e era nerfado o Rod Aí eles deram um buff nele Agora deixa eu ver lá as torres Enquanto vai fazendo aí Ó agora eu consigo voar Gasta bem menos energia ó Eu consigo voar e Consigo recuperar energia até Por causa do Rod de hidrogênio Pra fazer essa torre eu preciso do que? Ok, ok, ok Tem tudo aí Só aço que é complicado Mas tem também A gente tá com bastante aço também Só trazer Na verdade tem aço aí que tá trazendo Não tem também, tem também Preciso disso aqui O Plasma Sighter Até quero fazer na mão isso aí Deixa eu fazer aqui Fazer Torre Farmezinho Aço Plasma Sighter Tu vai tu mesmo Tem a placa de circuito Aí lascou né Tem a placa de circuito que tá vindo lá E não consegue dar aquele pulinho Ó o Thiago ó Renovando aí ó Renovando os votos Valeu Thiago, obrigado Veira tão travada hein Que que é que tá na esteira Ah esse troço aqui ó A agulha que tá entupindo as esteiras tudo Eu vou parar de mandar pegar isso Uau Dá só pra dar upgrade Travou as esteiras Exatamente Ah não tem baú em cima Ah sim O Mater Recombinator E não consegue usar ele Pra fazer o próximo Próximo Feizinho Só o Thiago distribuindo o membro aí ó Ah ele disse Ah ele deu sim com assinatura Agora que eu vi pô Valeu Thiago Obrigado mano Ele tava renovando quando eu vi a escrita Tem umas pesquisas inúteis aqui pra fazer Não vai botar pesquisas inúteis não É Essa de mais mil É não vale a pena Não tem combustível pra aguentar essa É um momento pra ele Ó o Juan Trazando o jogo ó Primeiro entra e depois ele cumprimenta Bora Juan A torrinha do Parm Já tá começando a bater já nelas Aí eu tenho que puxar ainda mais algumas coisas aqui desse Parm aqui ó Tem lugar específico pra ir Uma delas é essa peça aqui Não consegue usar esse item que a gente tá dropando numa receita do proliferador? Não É de... É pra fazer as fábricas novas A fábrica e o... Ele é pra deixar por enquanto só pra encher o baú Que é que tá passando aqui Engrenagem Motor Placa Tá ok Por enquanto nada de diferente Ok Por enquanto eu acho que o Sorter não vai dar pra pôr aqui Porque fizeram essa engenhoca que faz aqui Agora eu teria que filtrar o que? A tela estranha Ai vai pegar em cima Ai dá o baú Só com jeitinho tudo cara Aí tá entrando esse monte de tranqueira aqui mano Eu não filtrei Só por causa Eu vou atirear Aí tem que colocar também esse cabra Ah acabou a estrela Esperei mas pô lá buscar Vou pô lá Só botar aqui no baú vai dar merda Opa Bora bora malandro Eu vi sua maldade Eu vi sua maldade Essa fábrica que você colocou aqui Você vai fazer o que? Ah então não foi você Caramba já tem 20 torres aqui já Pô tem mais anel no planeta Que tão pegando as sobras dos anéis Tá vendo não Alta alguma coisa no filtro O próximo é só nível 21 Tropava mais alguma coisa aqui nesse nível 19 Já vai pegar nível 19 já Vai Ai Hum cheguei muito perto Tem um canhão ali ó Ainda não Tem um canhão aqui quebrando a torre Pô morri de novo Ah quebraram 3 Tem que botar mais torres pelo visto Só vou deixar mais perto É eu tô colocando Valeu Márcio obrigado mano Obrigadão cara Pelo dano aí Tamo junto Tem que deixar as que faz a montagem né Tem que deixar as que faz a montagem Claro que colide com outro objeto Comba é a mesma torre Ah está isso Tá roando Pode deixar ele fazer os canhão não O que usa pra fazer a munição Não é mesmo desse jeito Tato aí de gemer Ah mas motor Tá perdoa Faz a tateada atrás 3 Eita Grupo Guento aí Botamos ele no curral Faz algumas torres e já era Boa tarde Chama-se Dyson Speed Program Acho que é isso né Mike Acho que sim Agora é esperar um pouco Tô tentando alguma Olha como é que tá a saída aqui O rate de saída Do material É tá cheio aqui mano Nossa tem motor pra caramba Tem um monte de coisa Consigo dar um upgrade nas esteiras de saída Pra não falhar Tem alguma coisa que tá passando direto Olha as esteiras Tá lento as esteiras Começar a usar este cristal aí Começou a bagunça? Oxi E a bagunça começa cedo Acabou Qual que é a tranqueira aí? Teira azul tá de boa agora Marcelo É defina de boa Ah não sei Deve tá saindo alguma coisa ali Sobrando Tá tá saindo Tá passando o negócio de combustível às vezes Não era pra passar É tá certo Ah não é que ele tá passando É que ele tá entrando aqui depois Tá entrando depois da filtragem Por isso que tu tá dando um giro inteiro Coisa do Mike Coisa sua Mike Tem que tirar o gargalo lá da filtragem Eu botei uma Tamo com armas laser Achou aí? Foi a minha brincadeira? Aham Aguardo tamo mesmo É que antes não dava pra fazer Porque não tinha energia Não tinha energia pela falta Ficou limitado Mas a culpa é do Mike mesmo Foi ele que fez pô Não falei brincando não Dessa vez a... Realmente foi minha Foi? Eu vi ele fazendo Esses itens novos aqui Isso aí é pra que hein? É pra depois fazer a... As construções novas E os laboratórios novos Agora eu vou ter que meter azul em tudo aqui Pra ficar rápido Tá fazendo? Isso é um curral Mãe para de me atacar Vou olhar pesquisar Porque que tá quase levando Deixa eu ver quanto é que tá Os recursos Tá subindo de nível muito rápido As estruturas Sim Estamos com... Não, tá bom Tem 150 mil de ferro ainda Eu tô com 10 milhões de solo mano 10 fuck million Vai ser terraplanado Esse é só de concreto Esse rod de grafite Ele usa pra... Mais alguma coisa? Além da pesquisa? Rod de grafite Usa? Usa pra diversas coisas O grafite Tá fazendo grafim Tá distribuindo essas torrezinhas aí, Mark? Uma do lado da outra Qual torre? Essa daí? Por que que cê põe essa torre aí? Pra me levar as bateria pra... Ou... Dar um spray nela lá Sacanagem, mano Não, cê tá zoando, né? Na verdade não precisa levar pra lá Pra fazer um bagulho pra cá Pô, Mike Aí cê sacaneou agora Sacaneou muito A gente não tem... Cê ainda desconectou aqui O que eu tinha feito, né? A automação, né? Agora cê vai fazer de volta Que eu vou ficar olhando Vou ficar olhando Fala, Marcos Boa tarde Vai, refaz o que eu tinha feito Calma Tô melhorando o teu bagulho Mike, não tem borrifador Borrifador tá lá num lugar só Por que que cê tá fazendo isso aí? Eu ponho um baú aqui Põe o brilhador Eu ponho o brilhador aqui Vou ter o brilhador pra botar um negócio E cadê? Só buscar Calma Aí cê vai tirar lá dos rodes de hidrogênio Não, fazer uma fabricação Pra gente ter sempre Sobrando Que lá tá acabando também E dropa carvão daqui? E como é que cê vai fazer proliferador sem carvão? Eu achei uma esteira de carvão que não tá sendo utilizada Tem um rabo Tá precisando de carvão pra pesquisa Tem um rabo Cara, a gente com 56k de carvão Ele querendo fazer proliferador Tá vendo? Tá vendo como só É só parar um Só parar um minutinho pra olhar o que o Mike tá fazendo Eu sabia que ele ia falar Ele tava enrolando, enrolando Tá gerando energia com carvão aqui Eu vou tirar isso aqui Aonde? Tem 12 gerador aqui consumindo carvão Aonde? Lá da pesquisa aqui Lá do Aquele novo processamento de petróleo que você colocou aqui Não é possível É carvão ou é pedra? A pedra do lado Carvão Carvão Acabei de tirar Carvão tá em pra onde? Tirei É aí do lado dessa mina aqui ó Aí onde cê tá mesmo? Tem a geradora aqui? Puta que pariu Aí não Viu? Ainda fala de mim Aí não Quem foi que fez ele? Esse carvão tá em pra onde? Pode fazer esses bagulho não Eu acho que tem carvão indo pra fabricação de... De diamante Mas aí beleza Fabicação de diamante ok De esteira também De esteira também ok Sem problema Não pode mais queimar pra fazer energia O resto tá tranquilo Então eu tenho que fazer pra levar pra pesquisa Que tá em falta também Mas o da pesquisa a gente pode fazer com petróleo Porque a gente consegue fazer o grafite Tem que fazer mais um... Porque só tem dois... Dois laboratórios funcionando só Ainda tá passando aqui ó Que é isso aqui na frente É... Pedra Tirar essas pedras daqui o Juan ó E a gente repete essa... Essa produção aqui ó Fazer isso aqui ó Aqui vai encher a minha mão aqui de tranqueira Vou colocar as pedras aqui dentro Vou colocar as pedras aqui dentro Essa fabricação aqui Ah pra aumentar aqui o petróleo né É... Aqui tá cheia a esteira Então por isso mesmo Tá entrando... Pedra ainda lá de trás É o X-Ray Cracking né que vai fazer Isso Eu vou só copiar e colar de novo Tá saindo aqui já né É porque caiu no chão Tá limpeza aqui enquanto os caras não aparecem Verdade aqui não precisa atirar Tô pra ver o dia que alguém vai conseguir zerar a pedra desse jogo É uma pedra mesmo Eu quero ver Refinadora feita Pega lá Juan Tá lá no mercadinho lá Vou dar um picote nessa esteira aqui Continuar o giro Ih tô sem fundação tem aí? Tem Alisa aí ó o caminho pra lá A bomba d'água no meio do nada uma bomba d'água aqui mano Desgraça aí isso aqui Quem foi o artista? Foi você né Juan? Você foi Sabia? Eu vi cê cuspindo água Eu vi cê cuspindo água aqui perto Flagrante delito As refinarias aqui no chão Legal não tem onde pôr aqui R$50 boa Acho que cobrei tudo aqui né Tá Não Aqui ó Eu posso tirar essa de cima aqui Que voltou aqui ó Tem dois lagos aqui Aí boa O J né pra sair do modo aí Vou cortar essa esteira aqui de cima Quer me achar um planeta de petróleo E já trazer pronto Tem alguns aqui que não tá Tem os que tá... Não tá construindo E botar essa esteira ao contrário Fica mais perto aqui ó É porque ela já tá indo pro mesmo lugar toda Aí liberou a pesquisa Ficando tudo sem construir aqui Nem construiu ó Nem colocou... Sorter Tá certo Tá certo Tá aqui pra lá Ligou tudo né? Não tô vendo nada desligado Opa! Mini reator fusão pra queimar rod de deutério A gente pode fazer rod de deutério agora Mas ele é um pouco caro pra fazer agora Só que ele é 600 megajoule Ele vale por 10 rod de hidrogênio E tem uma queima de 300% Pela queima não vale a pena Pela queima não vale a pena Ele vale a pena pela energia Pela queima o rod de hidrogênio é só 70% mais fraco que ele em termos de queima Mas pela energia vale muito a pena Esse hidrogênio tá sobrando bastante hidrogênio aqui né? Não, eu coloquei pra fazer rod Não, tá sobrando mesmo assim É, mas eu... O excedente tá queimando Eu tive que colocar mais dois tanques aqui ó O excedente tá queimando Coloquei mais dois tanques Porque ele tava cheio já Na verdade o problema é que essa esteira aqui tá muito lenta ó A gente chegou aí E aí doutor? Bom Dobrou a geração de ciência aí A quantidade de carvão que tá passando aqui na esteira Vou iniciar uma produção de pesquisa roxa aqui A diferença agora a quantidade de carvão que tá passando aqui Sim, eu tô aqui na base da pesquisa aqui Tá lotando a esteira agora E aí já saíram do planeta? Não, lógico não Estamos esperando todo mundo A gente vai sair agora Vamos tentar fazer aquela pesquisa roxa lá Pra descobrir o melhor Não, ó A gente vai pro mais próximo, Mike A gente não tem muita escolha Qualquer um que a gente for Vai ter ferro e cobre Pode ter certeza Tem um que tá há três anos luz aí Ó É o mais perto Vamos lá Vamos encher os bolsos com coisa importante Fábrica Smelter Misteira Eu tô com 50 de cada aqui Combustível Poste Qualquer coisa de recurso que vocês tenham Coloca o baú no chão Míssel Coloca o baú no chão e larga tudo aí Qualquer coisa de recurso que vocês tenham Só leva a estrutura A esteira não tinha mais esteira A esteira a gente vai de MK2 mesmo, Mike Nem essa tinha mais, Marcelo Os caras são rápidos É a esteira tem que levar bastante Eu tô Eu tenho Nem que seja o MK1 Nave Não tem problema levar a MK1 Só tenho 100 esteiras aqui, tá? Não tem MK1 também não tem problema não O problema é não ter esteira Sorte eu tenho bastante Tem o 400 Sorte ele aqui Painel solar leva também? Pode, pode, pode levar Fala Daniel, boa noite Essa semana eu embrasei nas lives Essa semana foi live todo dia Muito demais Passando o helicóptero aqui agora Ô Luca, você tá aqui já? Ó, vem todo mundo aqui Na parte aqui onde Onde que tá fazendo o ar? Que eu não peguei não Ô Juan, você falou que tava entupido o hidrogênio Pô, tem espaço pra 7000 hidrogênio aqui? Você tá maluco? Ah não, disfarce Não, não, não Tô olhando o deutério Desculpa Tô olhando o deutério Coloquei 2 tanques de hidrogênio lá Que tava cheio Peguei Tá comigo Eu peguei os planetários Ó, fábrica eu tenho acho que o suficiente Smelter eu tenho alguns Tem laboratório de ciência eu precisava levar Tem o torre de tiro Se quiser levar umas torres de tiro também é uma boa né gente Podia fazer munição Feito em chip na mão aí? Pra fazer nave? Podia fazer uma munição de titânio né? É uma boa A munição de titânio é fortinha também Pra defender as torres de míssil Alguém tem chip na mão aí pra fazer nave? Que chip? Não O laranja Processador na verdade Processador? Tá lá na... Deve tá lá nos baús Não, não, aqui tá tudo em uso Os que tão aqui tá tudo em uso Então já é Eu acho que valeria a pena fazer É que a gente não pesquisou né a munição O Mike colocou na sequência a pesquisa aí do drive engine Mas eu não concordava com essa pesquisa não hein Não, não Foi eu que botei não Já tava aí já que não entrei Eu que eu tava querendo botar pra ver o universo Não dá, tem que ser roxa pô Sim Mas é mil É mil, é mil mano Se fosse cem a gente faria É puta coisa Mil não dá mano Mil não dá Eu tô pronto Não, confere direitinho Pra não chegar lá e falar Putz, faltou tal coisa Seria importante se a gente levasse umas naves Pra um processador Tá vendo aqui que falta Dá uma segurada na produção de torre Ô... Ô Lucas É processador amarelo é? É Tô levando 13 torres planetárias Tô levando 600 sorters Bastante esteira Tô levando... 88 torres de energia Ter agulhinho de... Eólico de... De... Solar Escada e fundação A gente precisa liberar a receita do cristal do Casimiro Pra começar a gastar esses cristais Vai tirar a pesquisa? Não, deixa rolar Não, deixa rolar Deixa rolar Não, mas é mil Não, já tava na metade Tava não Tá no começo É... A gente vai conseguir... Fazer... Na metade da... Do tempo A... A velocidade Porque... Mas é que a gente não consegue acelerar Entendeu? Não adianta liberar Mais mil metros por segundo de aceleração Se a gente não tem... É... Tanque de combustível suficiente Pra acelerar tudo isso Mas essa pesquisa aí A gente tem material lá na farm Ah, liberou aqui o... Eu não tinha visto ali A pesquisa da Dark Fog A gente tem esse material aí Onde tava essa daí, Lucas? Foi você que liberou essa pesquisa? Foi eu Onde tava, o Juan? Fica depois do... Ah, aqui, ó É... Depois que libera a roxa, libera ela Eu nem tinha visto a gente liberar da roxa É, a roxa já pode fazer já Que a gente não tem material É o... Laboratório de pesquisa mais pauleira Só que aí precisa do... 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 Do chip quântico, né? Do chip quântico por aí Agora com isso aqui a gente vai ter o... A fabricazinha... Casimir Coloca na... Na pesquisa aí o Casimir também Ele vai precisar também Munição e dois titânio As munições que estão espalhadas pelo mapa aí Sabe onde tá? Ixi, achei uma aqui E a munição de titânio já é bem forte Tô levando 500 mísseis Ah, tem os mísseis burripados já Tá mais... Nas três ataques Mas é melhor a gente pesquisar os... Explosivos Pra levar Mais forte Tá pra defender as torres Tô levando 100 torres de mísseis, tá? Maik Maik, a gente já tem Acho que mais de duas mil balas fabricadas A gente tá com muita bala Quase sem torres Ah, não esqueçam de levar... Fundação Tô levando três mil É pouco ainda É pouco e ruim Não, tá bom, três mil Vez passar o seu inventário Eu te passo metade Se alguém puder trazer todas as munição que encontrar pra cá Eu agradeço É bom levar essas baterias, não? Tá aqui também Tá borrifado aqui Vou levar todas aí, meu Valeu, Bento Obrigado, mano Seja bem-vindo aí, cara Ah, os rods estão borrifados? Ou esse que tá aqui, senhor? Tá onde? Tá aí onde você tá, Marcelo? Tem um baú enorme lá Tem muito rod borrifado Aqui, ó Aqui do meu lado, aqui, ó Isso é pra usar no Ica, tá? Não usem isso no gerador É, ó Bateria aí, ó Borrifado A bateria borrifada, Lucas? Guarda 50 no seu storage De logística aí Pra... Emergência? Pega aqui, ó Guarda 50 no storage de emergência Cê sabe que dá pra cês usar o... Cê falou do logístico que eu lembrei Cê sabe que dá pra usar o... Logo de logística aqui na lateral Como... Como armazém também, né? Sim, pode ser E ele não se limita a stack, né? Cê pode... A stack é o tamanho que tá ali Cê ligado Ah, tá, encheu Falta mais nada não, né? Tem quatro processador amarelo aqui, Lucas Se quiser Tá, tá indo Não, tô fazendo nave aqui Demorar pra caramba Não tem mais esteira, tá? Eu tô... Tô indo sem esteira porque não tem mais Tô deixando manual a fabricação da nave O que acontece, Juan? O rod de hidrogênio Ele é pra... Queima rápida E energia rápida Pra voltar pro Icarus As baterias Elas são queima lenta Mas muita energia, né, Juan? Eu tenho um monte de munição aqui, ó Joga nesse baú aí Pode jogar que ele já tá filtrado Já pra sair só a munição Só vou trocar aqui o lado Tem uma raiva dessa beirolinha Que tem no... No... O Gabriel tá quieto, né, cara? Quem? O Larginho Ah, a mulher dele deve tá batendo nele lá Ó, acho que eu tô com Tá saindo nave automatizada aqui, já Ué, por que que não entrou a munição? É, eu tô fazendo umas... Ah, tá cheio Não, mano Tem que trocar de lado Porque o que entra tem que sair Mas tem espaço, pô Por que que não tá entrando a munição? Passou Venha encontrar munição, vai trazendo pra cá Munição normal de cobre Falamon, tudo bem? Boa noite Se eu tenho previsão de série de reward Não tenho, mano Não tenho Ô, 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 ô Lucas Tem só... Tem laboratório aí Pra botar pra pesquisar essa pesquisa lá, ô Tem o que, Marcel? O que que cê perguntou? Solo não, é... Fundação, põe aqui uma 800 Põe aqui pra continuar puxando essas fábricas Que é pra pedaço Mãe não copiou a porcaria do sorte Mas sabe que é só colar por cima, né? Ele só cola o sorte Vocês trabalhar duas, né? Vou pegar a 100zinha aqui pra mim, já, viu? Dessa munição? É Pode pegar muito mais A 200, então Pode pegar muito mais A gente pôr pra mim que eu não tenho dela, não Pode pegar muito mais É que eu tô levando 100 míssil e 110 Na minha mão, né? Mano, pode torar de pegar essa munição Pode arregaçar Tem muita pra fazer Vou indo até pegar o restante Que tem espalhado no mapa Falando do que? Da de cobre ou da de titânio? Da de cobre Traz tudo pra cá que eu tô fazendo a de titânio Ela é fortona, viu? Com ela pesquisada Eu acho que ela mata as naves em um tiro só Quando pesquisa pra de titânio Ela chega a ser mais econômica do que a explosiva Cadê os... os mísseis... os mísseis borrifados? Oi, Marcelo? Oi? Os mísseis borrifados Tá lá onde tava as células de energia De... unidade de energia Tá lá, tá junto lá com ele Não sei um dia não Peraí Não, não, não era a célula As unidades de... de... de combustível Só pesquisa se tiver no inventário esse negócio? É, ou cê põe... ou cê põe na... na... no negócio ali, né? Não, não... não entra não Tá indo a pesquisa? Tá funcionando É que eu peguei aqui no inventário agora É... tá pegando no inventário Não, cê tem que colocar aqui no MaxLabs, né? Não entra, não entra Não, mas pesquisa na mão, pô, tá? Mas se tiver... a caixinha estiver selecionada aí, ou use itens em inventory, ele usa pra pesquisar Você achou, Gabriel? Eu não achei os mísseis borrifados Peraí Seu mentinha Vagabundo! Vagabundo! Vamo lá, vem comigo Eu acho que era bom borrifar Vem comigo O Odd tá borrifando também, Marcel? Os cara é cego, já tá borrifado Eu tô sem... Então troca, leva lá de que tal e põe o seu e pega os novos É só não vou borrifar munição de... 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 porque não tem carvão o suficiente Mas o mísseis borrifado vale Vale, ele ganha mais três hits, né? Essas unidades de combustível pode virar tudo mísseis, viu, Lucas? Já dividi comigo, eu agradeço, viu, Lucas? Tá comigo, eu peguei tudo Não, eu peguei tudo Cês quer quantos? É pra levar Não, eu vou levar tudo Eu quero só 200 pra mim Tô distribuindo Pega aí, seus pobres Pega aí, ó Tem como borrifar mais? Não, tem que fazer o borrifador 2 Não Ô, peraí A gente não tá levando o mais importante, tá? Que é a... análise do campo de batalha Verdade E torre de sinal Cara, o que você drogou aqui é colocar os meus não borrifados aqui no baú Mas aqui acho que ele não pega, tem que levar lá no outro Jogando no chão aí, ó Não, aqui não tem mais nada pra borrifador aqui Não tem mais borrifador Ah, tem borrifador? Não, aqui tá bom Tá lá onde tá os rodes Levar lá Levar esses daqui que tão borrifados aqui lá pra fazer míssil Isso, boa Pra levar tudo Isso que deu Valeu, Maurão, obrigado, mano, pelo donate Tá, tá indo, tá indo Update 3 de Capitão da Indústria Tá sabendo, não Meio é o sem borrifador Agora aqui é o com borrifador Não, é onde cá os rodes lá Pode jogar onde tá os rodes de hidrogênio No meio É isso que eu falei mesmo Não, tanto faz, qualquer baú ele vai puxar Não colocando nos que tá vermelho Mas por que que empilhou aqui? Eu botei um bagulho de empilhar Pra que? Legal Bem louco Uma vez nota 2 Bem louco Ah, achei que ia aumentar o stack Vai saber Não, ele borrifa, só que ele gasta a mesma quantidade Bota só ir lá no fracionador Ó, só tem 20 borrifador, viu? 16, 15 Mike, bota o empilhador no fracionador, né? Põe lá, põe lá 12 Quem que vai levar a torre de sinal, gente? Quem tá fazendo aí? Eu só tenho 3 comigo É, eu tô vendo pra fazer aqui Tem 8 E tem que fazer também o análise de campo de batalha Esses é de boa, esses dá pra fazer na mão Ó, o Juan terminou a pesquisa aí do... É 3 vezes mais rápido que o normal Seria bom já alterar a pesquisa pra essa nova Dá pra fazer o laboratório e pesquisa 3 vezes Mas só precisa do chip quântico O resto a gente tem tudo Ó, o Ribas aí, eu também chego Acho que encheu de novo os rod, né? Tem que pôr mais um baú Deu bom aqui a produção de rod e de hidrogênio, hein? Achei que não ia dar muita coisa, não Dá pra pôr 400 mísseis na loja Acabou o borrifador Dá até cortar aqui a esteira Se alguém tiver fazendo item na mão Pega aquela outra energia aqui É, o que dropa, né? Mais 50% de velocidade do replicador Tá na lenta a produção das balas, né? Achei que era mais rápido Todo mundo pegou munição de titânia aí? Eu peguei Colocaram na unidade logística? Dá pra colocar 400 Não, faltou Mísseis dá pra colocar 400 Rod de hidrogênio dá pra colocar 120 E aí não ocupa o espaço no inventário Acho que o farm já deve tá... Já deve ter evoluído ali o farm As esteira também Não sei quanto é que vocês estão levando Mas dá Ó, o Miyako falou que vocês deixaram 100 mísseis no chão lá Na hora que eu joguei lá Sem mísseis o borrifado Já tá dropando Vamos lá, tia, vai ser meu Mísseis, esteira... Não tem... Mano, por que quem tá passando? Opa! Opa! Tá passando o rod de deltero aqui É meu O Inek deixaram mesmo Tá dropando o rod de deltero, mano Não, vou dividir Não, não tá dropando não, tô zoando Já acabou, né? O que dropou já acabou Mano, o rod de deltero é muito forte pra situação que a gente tá atual no jogo Mas ele... Cada um vale por 10 do... Do... Do rod de... Hidrogênio Tá cheio de... Pelo de aça, hein? O cristal do Cademira Caramba, deu bom ter esperado um pouco Lembrando que o rod de deltero a gente pode pôr ele pra queimar na... No mini reator a fusão Levem baú Mike, você não tá parado aí pegando os rod não, né? Como é que o filha da puta ele cortou a esteira, mano? Tava arrumando uns bichos que tava aqui depois Que filha da puta, mano? Não, tava cheio de esteira no negócio, tava pegando as esteiras Ele cortou a esteira Pra pegar as esteiras que tava soltas Pra pegar todos os rod de hidrogênio Eu não faria algo assim 97% ataque nível 15, hein? Aí, cara, tô me atacando aqui Como é que me viram? Tá, mas aí a gente vai vazar do planeta e abandonar isso aqui? Não, vamos esperar passar esse ataque espacial Ele vai zerar e a gente deixa a parmana aqui e vai lá Ele não vai atacar aqui? Não, não Cada sistema é independente Quer dizer que se eu não tiver... Se eu tiver em outro sistema Pausa todos os ataques Não Foi isso que eu falei É, mas eu não entendi o que você falou Não, eu entendi que você perguntou se a gente atacar lá Se eles iam atacar aqui Não, não Ele vai continuar aumentando Isso continua mais devagar, né? Do jeito que tá agora E aí eles vão nos atacar e não vai ter ninguém aqui, certo? Tá, gente, não dá tempo, Gabriel Olha o tempo que demorou pra vir um ataque aqui Mas tem míssil aí, né? Mas acho que hoje aguenta... Hoje aguenta safe Quer ver? Vamos nem fazer nada Vou ficar sentado aqui, ó Falou? Vamos testar Vamos testar aqui se essa defesa tá boa Essas torres que o Marcelo pôs aqui tá só consumindo energia mesmo Os escudos Os escudos Ou se elas tem um efeito Tem um efeito de escudo Não sei, cara, eu tô zoando Vamos ver se tá resolvendo alguma coisa Ah, não Resolvendo não tá Só tá gastando energia Isso aí é certeza absoluta Agora o meu curralzinho tá feito aqui, pô Cês não viram, não? Isso que é fardo Gente, todo mundo pegou tudo Vamos esperar esse ataque e depois nós vamos bazar Eu espero que vocês tenham peristeira Coisa básica aí Porque tá tudo vazio aqui Fez o... Análise de campo de batalha, Lucas? Ó... Mike Eu não É o Mike que tem a BP pra colar lá Pegaram as... As torres de lançamento de míssel? Eu tô com... Eu tô com elas aqui Torre de lançamento de míssel eu tô com elas aqui Três... Míssel... Tô com 100... Trator, cês tão aí? Trator... Nenhuma Ah, tem 8 Tem por cento Vem o ataque Tô aumentando Fez a pesquisa do vidro temperado de titã Nível 21 começa a dropar o arp no farm, Lufio Op Olha... É... Processador azul No nível 21 Agora tem Cristal do Casimiro também aqui Tô fazendo uns 15 análises de batalha aqui, tá? Pode fazer, pode meter bronca Ganha Chegaram já? Chegaram, mas tá do caminho Fez reis Vamo dividir aqui, ó Já vou jogar 10 pra vocês Já dá pra acessar a torre logística de onde tiver As naves vindo lá E seu escudo planetário vai funcionar Com 100 gigajoules Tá recuperando 490 HP por segundo 500 vai chegando, né? Quatro quilômetros É, tão atrás do planeta Já disparou aqui os míssel Já disparou, já Nossa, já tomaram a Sarayvada já na chegada É, eles tão passando atrás do... Do gigante gasoso Mas os mísseles tão desviando lá, ó Opa, Lucas, falou comigo? Acho que eles tão presos, ó Não, fã dos mísseles Oxe, eles passaram atrás do gigante gasoso E os mísseles E os mísseles já tão disparando tudo, véi Tá, agora... Olha lá, ó Olha o raio, ó Não, eles tão destruindo pra caramba Ainda bem que eu coloquei o... O... O campo de força, Lucas Eles destruíram bastante coisa aí, ó Ainda bem que eu coloquei Agora eles tão fazendo... Olha lá, tão destruindo uma pá de coisa, ó Ataque orbital É, eles já tão com o ataque brabo Esse aí é melhor agente lá, viu? É, eles tão usando o raio já da morte É, os mísseles já não tão matando tão rápido, não, cara Não, eles tão fortes mesmo O planeta com uma espinha gigante Eles tão fortes mesmo, Lucas O planeta com uma espinha gigante Tem duas espinhas Ah, deu ruim... Deu ruim total Tem que ir lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Eles já destruíram 700 estruturas aí, ó Tô dando super nova aqui Vamo lá, gente, vamo lá Tô tentando reconstruir as coisas aqui Só um pouquinho, eu não vou, não Ah, morri já Fiz a limpa Acabei de clicar aqui nos super novas aqui Um monte de veículo Agora a gente tem que reconstruir tudo que eles quebraram Cuidado pra não cancelar a reconstrução aí sem querer Não é importante o Serafa Ruxar os escudos ali, Marcelo, antes da gente sair? Não, não vai ter outro ataque agora E ele só atacou com essas naves aí Porque é nível 15 o ataque Tem esteiras aí? A maioria foi esteira, né? É, normalmente é bastante esteira, né? Só passar perto que ele reconstrói tudo Só no automático Caraca, aí o item pra caramba É, os itens do chão tem que pegar Não, não precisa pegar não Só limpar mesmo Tem uns coletor orbital aí no meio aí Sai pegando Então já limpei já o chão Não vale o pau os drones do boneco? Tá, tá em que nível? Que lento aí, né? O que der pra ocupar, põe ele Tá faltando um starter aqui É pra inverter, né? Inverter a pesquisa, né? Primeiro a velocidade, depois a quantidade Se tiver uma estação de análise de campo de batalha Põe perto que ele reconstrói Aí usa o drone dela também O que é esse Self Evolution Lab? É do... É do... É da Dark Fog Ele é 3X a pesquisa de velocidade A velocidade de pesquisa dele Só que pra fazer ele precisa de chip azul Pronto, aí construiu tudo já É, agora só tá reparando Coisa quebrada aqui o meu corpo Todo mundo com warp, torre logística Nave de torre logística Eu não tenho nave nenhuma Tá produzindo já a nave automática Ou era tudo na mão? Você tava fazendo na mão, acho Automática não tinha como Eu fiz automática Eu tô levando na mão aqui 17 Não, 17 não 27 Dá pra comer esse então Dá pra encher duas torres É, mas um pouquinho Falta o que pra eu fazer aqui Mas acho que... Já foi A sistema da fera lá, ó Os drones tão só reparando Pode construir na mão Mas não pode reparar O drone foi embora Ah, mas você tá dessa nave pequena Ou da grande, Mike? Tá pequena Ah, não, tô levando a grande Não, é a grande É pra transporte inter... Interplanetário Vou conter a esteira aqui, ó Não, mas pode levar a pequena também Que às vezes usa lá o interno, né? É, dá pra fazer um negócio Não dá pra gente construir Com o cristal do Casimiro Que sobrou aqui A mineradora... Ah, a mineradora A gente não pesquisou ainda, né? É mais top Mineradora top Quando pegar vai ser bom A mineradora top É o seguinte, tá? A gente já tem um monte de cristal Pra fazer ela aí Top demais, sô Top aí da balada Aí, mais três drones de construção Entendendo o seu pedido aí, Gabriel Muito obrigado Motor grande dropa aqui, né? Esse motor azul grande Acho que consertou tudo Falta ainda... Tá, agora o resto é... É lá do... Do ataque lá Do farm Agora os do farm só O farm pode deixar... Usou duas... Nave... Em teta Aqui lá e um Beleza, vou levar trinta... Naves da grande, tá? Pera aí, gente Temos um problema aqui É, a gente vai ter que resolver lá Antes, vai dar merda Usou dois lá em teta Aqui lá e um A gente vai ter que ir lá Já tô indo Esse mod aqui do autopiloto Ele usa o warp sozinho Tem que fazer a pesquisa do... 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 Ele usa o warp sozinho Dentro do range Tem que fazer a pesquisa do warp Pra gente não ter a pesquisa do warp ainda É sim, pô? Não, o drive engine Tem que fazer ela Pra poder dar warp A gente não consegue saltar, né? Sem ela É Puxa, esqueci o que é essa Acho que ela... Nossa, verdade, cara Ela tinha que ser prioridade Tancela as outras aí tudo, Marcelo 10 minutos aí E ainda tem que ter o Mecha Core 4 Na sequência Que é roxa Hum, vai dar não Porra, velho Agora fodeu É roxa? É roxa, velho Tem que ter 500 roxas Tem que ter 500 roxas Fazer na mão Tá na mão 500 aí, pega cada um fazer 200 aí, fi É, processador e fibra ótica Já tá dropando no farm 150 fibra ótica É, pô, usou os relays aqui, mas... Então divide aí, Mike Pra você, pra gente poder fazer Tá garantido aqui É mais fácil botar tudo pra fazer no negocinho A gente tem já o... Bota pra fabricar, pô Em vez de fazer na mão, bota pra fabricar Sim, a gente tem o fabricador melhorado A fabricação sempre é mais rápida do que na mão Tá tudo tranquilo aqui As torre laser destruíram já Põe embora Só foi chegar ali e põe embora Não tem um de assembling aqui Tá, mas é lá no 3 Assembling é em teta 12, né? É, no 3, não é no 3 Você foca no que seguinte vai então, Mike? Oi? Você foca em fazer essa pesquisa aí? Sim Então vambora Fibra ótica Fibra ótica já tem um pouquinho aí Esse povo que tá indo na raiva é... Não tá chegando... Eu não lembrava não de ser assim, hein? Não faz muita pesquisa Não faz muito sentido liberar o Warp E ser só com a roxa a pesquisa do Drive, né? É, não faz sentido mesmo Não faz sentido Era assim? Não era com a amarela que já podia dar o Warp? É que eu não me lembro agora de que Aproveita e leva algumas coisas dessa É que nunca foi muito difícil chegar nessa parte Tranquilo fazer o processador Era para que eu tenha ideia Nessa o que eles passaram A procuração É que ela consegue viver Os tempos